Será que cê chegou voando, mas eu não vi asas em você Me diz que aqui eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal o beijo agora? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Chega não precisa mandar mais ninguém